Olha, o prefeito João Doria de São Paulo esteve hoje em Aracaju, com ele Douglas Mangalhães. Depois de receber o título de cidadão sergipano, o prefeito de São Paulo, João Doria, fez palestra hoje em um hotel aqui na Orla de Aracaju, sobre administração pública. Mas antes, porém, ele deu uma entrevista coletiva para a imprensa. E nessa entrevista, coube a mim a primeira pergunta. Eu procurei saber do prefeito o porquê a desunião do PSDB. O Ninho Tucano está desorganizado? O PSDB vai estar pacificado para as eleições em 2018. Temos as eleições agora do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, no próximo dia 9 de dezembro em Brasília. E a partir deste momento, com uma nova executiva, um objetivo comum, integrado, tenho confiança de que estaremos juntos e unidos para as eleições em 2018. Não apenas para a presidência e vice-presidência da República, mas também para compartilhar com partidos aliados, que formam uma base importante em vários estados brasileiros e municípios também, como é o caso de São Paulo, para que neste bom alinhamento, um alinhamento pelo Brasil, possamos ter bons candidatos aos governos estaduais, bons candidatos às Assembleias Legislativas, à Câmara Federal e ao Senado da República. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.